Todos os dias muitos a veem, mas poucos a entendem, poucos conhecem sua história. Você saberia dizer o que é aquela estrutura inacabada na entrada sul da UFSCar? Bom, aquele é um novo prédio do Departamento de Artes e Comunicação, ou DAC, ou pelo menos deveria ser, antes que uma série de problemas surgisse. Mas antes de falarmos sobre este prédio, voltemos alguns passos atrás para mostrar o porquê de os alunos e professores do Departamento quererem tanto um novo prédio. Quererem não, precisarem. Há relatos de que o prédio atual não passa de um casarão velho de uma antiga fazenda. Ele já estava aqui antes de o terreno ser doado para a construção da Universidade. Depois, ele foi modificado para servir como um centro cultural. Nada foi originalmente planejado para o uso que a ilha é dado atualmente. Muito por isso, há alguns anos o Departamento apresenta uma série de problemas infraestruturais. Agora, a gente está com a urgência de consertar esse laboratório de som, porque o laboratório de som está inviável, não tem como... Aqui não, aqui eu ainda estou conseguindo fazer algumas atividades que são didáticas importantes e tal, então vamos tocando aqui, entendeu? Eu gostaria que tivesse melhor, mas eu consigo dar aula aqui, ela nunca conseguiu dar aula lá, então a gente precisa melhorar lá. Mas enfim, por causa de umidade da parede de fora e que a gente tinha um bambuzal que ficava aqui em cima, caía muita sujeira, então a água ficava parada, aí a água ia filtrando e aí mofava tudo aqui. Se você tem um tratamento acústico numa parede, esse tratamento de espuma e você tem bolor formando atrás, você está criando um perigo nefasto. Alguns dizem que chega a ser pior que câncer de pulmão, tá? Então se você vai se fechar naquele espaço para gravar, para passar horas editando, finalizando um projeto, você vai ter um problema de saúde, sério. Aqui no estúdio onde a gente está, a gente não tem pé direito, o teto é inclinado, é um espaço adaptado, as placas de fogo caíram, vocês veem que tem um fogo de madeira. Isso é irregular, porque madeira é inflamável, né? E em termos de dimensão mesmo, de largura, profundidade, para você poder montar cenário, essas coisas, não é, não é um espaço bacana, é um espaço muito restrito. Tanto que se vocês começarem a montar os equipamentos aqui em volta, vocês vão começar a ter pouco espaço para se movimentar. Isso não é legal. Eu pensei assim, nessa situação de precariedade que tem o nosso prédio, para que que eu quero uma videoteca? Eu quero uma videoteca como um lugar que os alunos vêm fazer reunião, vêm assistir filme, vêm estudar, ficam discutindo filme tipo cineclube, porque eu queria que as pessoas usassem esse espaço, porque o espaço é tão feio aqui, tão inóspito, né? Que assim, eu queria um lugar um pouquinho mais gostosinho. A ideia era que as pessoas pegassem as coisas e assistissem aqui, porque não dá para emprestar. não tem, não tem, não tem infraestrutura, não tem uma pessoa para consertar. Então, a gente tenta levantar as coisas, mas elas precisam de manutenção, e o dinheiro para manutenção é que não tem. Há nove anos fizemos um projeto, né? Acreditamos que isso ia ser encaminhado, que isso ia ser resolvido, e no fundo isso não aconteceu, porque por mais que a gente tenha feito um projeto, tem encaminhado isso, né? Na época, a reitoria, ela estava vendendo essa demanda, mas por um problema orçamentário, aquilo foi paralisado. A construção, ela não é feita assim, vem todo o dinheiro e usa. Vem uma parte do dinheiro, você constrói uma parte. Vem outra parte, você constrói outra parte. Aconteceu que veio uma parte, construiu uma parte, e quando era para vir a segunda parte, não veio, entendeu? O que que aconteceu? A gente teve uma mudança política, né? Vocês lembram quando a Dilma teve o impeachment dela? Foi exatamente quando pararam de vir os recursos. E aí o prédio ficou lá na entrada daquele jeito, só sendo uma estrutura. E o problema é esse, gente. A gente tem que manter a memória das coisas que aconteceram, porque muitas vezes as pessoas não sabem que aquele prédio era para a gente, porque o que elas veem é uma estrutura velha, abandonada quase. Os alunos teriam lugar para deixar as coisas, ia ter cantina, ia ter uns bancos assim, que as pessoas sentam para descansar com tomada. É uma coisa óbvia, né? Todo mundo hoje trabalha com computador. O prédio novo, ele prevê a adequação dos espaços de laboratório para finalidades do audiovisual e da música. A disposição desses espaços, de maneira que os recursos usados em modo comum sejam facilmente, transitem facilmente, assim como as pessoas. O pessoal do EDF fez um projeto legal sobre o laboratório de fotografia. Tinha uma parte que era para físico-químico ainda, né? Que é essa coisa do laboratório de ainda material físico-químico, mas ele era um pouco mais reduzido e tinha um laboratório digital. Então teria também um lugar que seria um computadores, né? Com um Photoshop instalado, com um programa de edição e tal. O plano da videoteca, lá, era exatamente esse, só que tudo muito maior. Então era isso aqui transformado em condições legais. Depois que entrou uma outra gestão na reitoria, ela simplesmente passou a ignorar o fato daquele prédio ser um departamento de artes e comunicação. Houve um momento em que a antiga gestão da universidade, a antiga reitoria, queria negociar em troca de um outro prédio que seria feito de uma forma mais simples e teoricamente mais viável, mas que não ia atender a gente, entendeu? A gente já teve que ficar nesse foco de ter provas de que esse prédio era nosso. Isso tudo aconteceu ainda durante a pandemia, né? Isso foi 2019, 2020, até 2021 que foi que entrou a nova gestão e aí, pronto, pelo menos isso, né? Não que a gente vai perder esse prédio pra alguém que vai pegar e fazer outra coisa, conseguir o dinheiro e aí pronto, né? O problema é que sem verba, sem perspectiva de verba, pra que a universidade funcione, aí é pretensão demais achar que vai ter alguma coisa algum dia pra um dos prédios, dos mais de 80 prédios que tem aqui no campus, infelizmente. O problema é que a universidade funcione, que vai ter um dos prédios que tem aqui no campus, né?